Fala meus queridos, a gente achou mais um jogo bem bacana pra vocês aqui, agora dessa vez é do Divertidamente, só que aqui da prisão tá a Ryler né, vamos ver se é o Divertidamente mesmo ou só a Ryler jogar, modo fácil e começamos, vamos lá, estamos aqui na mesa, será que dá pra apertar algum botão aqui? Felizmente não dá pra apertar nenhum botão, mas sobe em cima, sapatia, sacanagem deles né, deve dar tanto trabalho fazer aquela mesa ali, e bora, bora se inscrever no canal e deixar seu like, vamos lá entrar aqui, gente tem que apertar, que bonitinho aqui ó, opa, olha quantas bolas aqui de Divertidamente, mas não dá pra pegar nenhuma Lá embaixo tá cheio de bola do sonho, vocês viram? Vamos lá então, deixa seu like e se inscreve no canal, se você não é inscrito, se inscreva galera Tem que pegar a chave aqui também né, pra poder abrir ali A gente caiu, eita, eita A Ryler ali, tem que enfrentar ela, mas será que ela vai pegar a gente? Não, 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 não quero que ela vá pegar Que top, olha só aqui, onde a mesa, onde gravado o cérebro da Ryler, a cabeça da Ryler Olha só, dá pra sentar no sofá, será? Ah não, a Ryler vai pegar a gente A Ryler dentro da Ryler né Tem que subir aqui eu acho Ah, tem que ir lá por cima galera Eu abri? Ah, eu abri aqui Que susto, pensei que eu não tinha abrido o negócio Meu Deus, a gente tá dentro da cabeça da Ryler aqui hein Cuidado aí, pra aparecer alguma Meu Deus, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá O Raiva Que Raiva tá raivoso Raiva, dá licença que eu vou cair aqui tá Meu Deus, a gente tá na onde agora? Tá na poltrona aqui, na poltrona divertidamente galerinha Quem aí assistiu o filme 1 e 2? Eu assisti todos galera Só tenho 1 e 2 galera Pra cá Cuidado, senão você cair você acaba perdendo o seu pensamento Aquela coisa que você tem na sua cabeça né Tomar muito cuidado galera Buried ou divertidamente Vou tentar a sorte Vai, 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 vai Deu certo, deu certo Galerinha, se inscreve no canal Se você quer algum tipo de jogo aqui diferente tá Do Divertidamente Deixa aqui, divertidamente não Do Barry Deixa aqui nos comentários Que a gente vai tá trazendo pra vocês Beleza? Ah, não vai dar tempo Dava tempo? Dava tempo galera Ai, mas não quis arriscar não Porque eu ia acabar morrendo A gente já tá no cérebro de outra pessoa né Então a gente não pode ficar vacilando aqui hein Olha o senhor raiva ali ó Será que cada um tem um raiva pra você? Ai, será que eu abri? Bora lá, bora lá de novo Abre, tá aberto, aberto, aberto Apertei, consegui abrir Deixa o raiva pra lá Ah, ansiedade Que bonitinha Eita, eita, eita Ai, caí Ah, mentira Eu queria ver a ansiedade Oi, ansiedade Tudo bem com você? Você dá licença tá Que eu tô tentando chegar no final do jogo Galerinha, vocês já jogaram esse jogo aqui? Se tiver algum aí Que vocês gostem E querem ver aqui no canal Deixa escrito aí Que a gente traz pra você Tá aí, o raiva tá ali também Nem quero entrar ali Que ele tá com muita raiva Bora lá então galerinha Vem fazer parte da família Jogar com Cebola Games Calala Gamer Cajuju Gamer Que eles vão ficar mais presente aqui É semana de prova aí das escolas né Tá acabando as escolas Então por isso que eles não tão jogando muito aqui com a gente Beleza? Deixa eu tomar uma cola da velocidade Uma coca escola Ah tá Não cai, deixa eu ver Ah, cai sim Trollaram Me trollaram Toma cuidado galera Tem que tomar de novo A coca escola Super poder Calma Cebola Calma Cebola Esse aqui também tá fácil do Barry né A gente passa raiva no jogo do Barry gente Nossa senhora Falar pra vocês hein Esse aqui tá um mais pertinho do outro Aê, chegamos Nossa, ele tava Ele rotou ali Você viu? Ele rotou alguma coisa verde Se vocês quiserem ver aí Volta aí que vocês vão ver Que ele deu uma rotada ali Ah, deve tá lá então Ah, as bolinhas Croft das memórias Eu vou guardar todas as minhas memórias Aqui galerinha Galerinha ó Vou fazer um desafio pra vocês Deixa aqui embaixo nos comentários Uma memória que você tenha Que seja curtinha Que seja uma memória sua pra sempre Tá Que você não vai esquecer Deixa aqui nos comentários Que o tio Cebola vai responder pra vocês Beleza? Eu também posso ver Se é uma memória igual a minha Que eu tenho Então ali é a sala da memória Toda vez que você chegar naquela sala da memória ali Você deixa aqui nos comentários Uma memória sua Beleza? Cuidado com o vento O vento tem que tá fraco né galera? Vou subir a escadinha Não pode vacilar Aqui cai também Tá vendo alguma coisa ali? Ah, tem uma ansiedade aí Vindo aí Uma ansiedade que é ansiedade Calma Finha Deixa o tio ir Ah, é que ela tá ansiosa Ela caiu Eita A fumaça pegou Não sabia que acontecia isso Com a fumaça gente Então tomem cuidado tá A fumaça pegar aí Vocês Ela Ela Vai de F Vocês vão de F tá Ai, de novo O que que eu fiz? Não, cebola Pra cá Eu consegui Mas eu caí de novo Ai meu Deus Pra cá não Vou cair Eu acho que eu tô em cima Pra ver se volta em cima de novo Voltei Meu Deus Eu vou pular de novo Eu sou suicida Não vou fazer isso mais não Gente Não tá dando certo Isso que eu tô tentando fazer Porque tem um cantinho ali Gente Não façam isso não Vão legalzinho Direitinho Isso Falta o último agora Onde tá Onde estar Os últimos Ah lá em cima Subi a escada Né Tem um só Né Falta um só É Falta só aquele ali Galerinha Se vocês querem Algum tipo de jogo Diferente Do Barry Deixa aqui nos comentários Tá E não esquece De deixar uma memória Sua aqui Daí eu vou responder Pra vocês Pra ver se é igual Uma das minhas memórias Que eu tenho também De quando eu era criança Tá galera Então deixa aqui Que eu vou responder Pra todo mundo Tá E compartilha aí Pra mamãe Pra titia Pra vovó Pro grupo da escola Pro grupo da família Aproveitar que tá chegando As férias aí E a gente vai poder Gravar junto E se inscreva no canal Tá Que a gente vai poder Gravar junto aqui Beleza E vou falar o nomezinho De vocês E mandar um alô Pra família de vocês Também Tá É só deixar aqui Nos comentários Que daí nos próximos vídeos Que eu for gravando Eu vou mandando Um beijo Um abraço E um alô Pra todas as suas famílias Beleza Então bora se inscrever No canal Pra fazer parte Da família Games Vai cebola Vai cebola Vai cebola Vai cebola Meu Deus do céu Errei de novo Errei de novo Aí Foi Parece ser fácil Parece ser difícil Eita Eita Cantina 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 E elas Pegou embleminha Vamos ver Qual é o nosso Ah não Vou ter que matar você Alegria Desculpa Mas você vai ter que ir de F Pra mim poder passar Você tem que ir de F Tá bom Desculpa Alegria Não estou nem um pouco feliz Fazendo isso com você Tá É só pelo jogo Tá bom Porque eu gosto muito de você Alegria Felicidade Sei lá Pra mim Todos os dois É a mesma coisa Vamos lá então Galerinha Galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal Se você quer um joguinho Diferente aqui Do Barry Louco Barry maluco Barry doidão Barry pirata Sei lá Tem vários Barry Multiverso Da loucura Do Barry Opa Meio que travou Ali no pensamento Da Riley Eu estou com 20 pontos Ali galerinha Não está aparecendo Mas eu estou com 20 pontos Vou mostrar pra vocês Aqui ó Ah eu estou em primeiro lugar Pelo jeito Aqui Estou bem aqui atrás Sei que eu estou com 20 pontos Aqui Eu não consigo mostrar Pra vocês Beleza Mas eu estou aqui ó Primeiro lugar 20 pontos Eu vou tirar um print E mandar pra vocês Beleza Olha lá A saída Bora lá Estamos quase zerando Vai galerinha Meu Deus Vai cebola Vai cebola Vai cebola Não cai Aê Tamo no finalzinho Galerinha Galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal E vem fazer parte da família Cebola Gamers Ansiedade Chefe ansioso Tem que correr Será que tem que correr Será que ele mata a gente Nossa Estou virando aqui Pra ver Ele está virando o jogo Estou virando também Ai Me matou Ai Ele me matou Não é pra cá mesmo cebola Vai lá Ah mas continua Corre Corre cebola Corre cebola Estão todos eles ali assistindo Vendo você ganhada ansiedade Você tem muita ansiedade Tchau ansiedade Galerinha Se inscreve no canal Deixa seu like Vem fazer parte da família Se você quiser A gente está em primeiro lugar Com 23 pontos Vou tirar um print E mostrar pra vocês E tchau tchau Até a próxima Conseguimos galerinha Aqui a saída E vamos ser teletransportado Para uma outra fase E se inscreve no canal E deixa seu like E se inscreve no canal